Olá, boa tarde pra vocês. Está começando o canal CRV Lagoa desta segunda-feira. E neste programa nós vamos conversar com a Tatiane Tetzner, que é gerente de produto Leite Zebu aqui da Central. A Tatiane trouxe touros da bateria de Leite Zebu e você confere esses touros aqui hoje no canal CRV Lagoa. Tem também a agenda de eventos e segunda-feira é dia de promoção na bateria de leite. O canal CRV Lagoa está começando agora. E para começar o nosso programa, vamos cumprimentar a nossa convidada, que é a Tatiane Tetzner. Tudo bem, Tatiane? Seja bem-vinda. Olá, Franciele. Tudo bem? Uma boa tarde a todos. O que você preparou para a gente hoje? Trouxe alguns touros? O que mais você trouxe? Tem touros hoje de Leiteiro, ex-Girolando e também promoções especiais nesta segunda-feira. Muito bem. Então, para começar, vamos para o nosso primeiro touro do dia. A Tatiane vai fazer os comentários sobre o touro Big da bateria de Giro Leiteiro. Isso mesmo? Isso mesmo. O Big Five da Calciolândia. Quando a gente fala hoje da Calciolândia, reconhecida no mercado do Giro Leiteiro, com excelentes doadoras. E o Big Five da Cal, um filho da Juliana, ela que é uma mãe muito importante do Giro Leiteiro, uma doadora de destaque, produziu, inclusive, touros provados positivos. A Juliana é a mãe do atual terceiro colocado. Essa é a Juliana, mais de 10 mil quilos de leite, uma das principais doadoras da Fazenda Calciolândia, tanto em valor genético, das doadoras, então, informadas pela Embrapa BCGIL, como também do ICAL, que é um índice que a Calciolândia trabalha, que é o índice Calciolândia. Então, a Juliana, a mãe do Big Five da Cal, a Juliana que vai a CA Everest, portanto, então, na linhagem do divisor de águas do Giro Leiteiro, do grande CA Everest, pai do Sansão, e esse, o Big, que é filho do modelo que vai a Caju de Brasília. Então, ele é neto de dois grandes raçadores do Giro Leiteiro, neto do Caju de Brasília e neto do CA Everest. Então, uma mãe renomadíssima, essa é a Tainá, mãe e irmã do Big, observem a qualidade de conformação leiteira e também um sistema de excelente conformação, tanto em volume, forma e também em condições de tetos. Essa é a Tainá, da Calciolândia. Essa é a Sapiência, da Cal, uma outra irmã do Big, também, por excelência, Sapiência, que participou de inúmeros concursos leiteiros, pista de julgamento também, com o sistema Mário aí, realmente, repleto, né, com muito leite. Então, uma produção leiteira muito intensa nas irmãs do Big. Então, uma família de muito destaque da fazenda Calciolândia. E ele tem também, né, alguns irmãos também já aprovados positivos, como é o caso do líder do último grupo de touros, né, o atual terceiro colocado do ranking da ABC Gil. Então, a Juliana deixa aí inúmeras matrizes, né, reconhecidas na fazenda Calciolândia, como também machos de destaque. E o Big Fiv da Cal, ele que tem previsão de resultado para 2017, né, e ele alia muito essa conformação do modelo, juntamente com a linhagem Everest, a parte de amplitude de peito, capacidade, toráxica, uma linha dorso-lombar muito forte, e a parte quadrante de garupa e o posterior que vem da linha do modelo, né, que vai, então, a Caju. Há prumos muito corretos, a parte de garupa, um quadrante de garupa de excelente correção de ilho-isco, excelente ângulo de garupa, e um touro jovem que chama bastante atenção também quanto à parte do seu aparato reprodutor. Um bigo corrigido, um direcionamento do vergalho oblíquo, como deve ser, né, nos reprodutores. Então, ele que tem muita harmonia de conjunto, tanto na parte de conformação e excelência em sua genealogia. E o bigo tem disponibilidade de semensexado também. Importante que esses reprodutores em programa de melhoramento genético contribuam também, né, na FIV, ou na IATF, ou na própria IA, com a opção do semensexado. Olha, a Central trouxe promoções sensacionais para você que está assistindo o nosso programa agora e quer adquirir o sêmen do bigo. Nós temos pacotes promocionais para mínimo de 10 doses no sêmen convencional de R$ 17,40 por R$ 13,40. E no sexado, como a Tatiane disse, nós também temos para mínimo de 10 doses de R$ 65,20. Hoje você leva por R$ 60,80. É oportunidade de ouro. Você pode ligar agora mesmo. O DDD é o 16-210-522-67. A Tatiane trouxe outro reprodutor para nós da bateria de girleiteiro. Ela vai fazer os comentários agora sobre o touro milionário, Tatiane. O milionário da Silvânia. O milionário que é um filho direto do grande teatro, né, que deixa, então, a sua marca não só no girleiteiro, mas também no girolando. E filho da comenda, que vai à garba, que reúne, então, o urânio. O urânio que vai à sanção, né, e a comenda, que é, então, irmã do grande dom té da Silvânia, touro provado. Então, uma genealogia também de destaque, Franciele, e um reprodutor jovem da bateria da CRV Lagoa com previsão de resultado para 2021. Então, é importante, né, essa renovação da bateria do girleiteiro com touros realmente que agregam na parte de genealogia. Então, o milionário, ele tem, na sua linhagem, né, ele tem urânio que vai à sanção, ele tem a grande garba dos poções, que é a mãe do Skol, mãe do Dom também da bateria da CRV Lagoa, Skol e Dom também, com disponibilidade convencional e sexado, né. Então, são as filmagens da comenda, a comenda que foi grande campeã nacional, grande campeã da Exposebu, que fez inúmeras progêneses de destaque também em conformação, em pista de julgamento. Uma das principais doadoras com relação à parte de projeção de ubre posterior, né, ela, quando primípara, era uma matriz que se destacou muito na projeção dos quartos posteriores do sistema mar para trás e para cima. E aí, já em idade adulta, né, com inúmeras lactações, então, encerradas e com inúmeros produtos também, né, que contribuíram muito pro giro leiteiro, a comenda que deixa mais um reprodutor, né, de interesse zootécnico. E essa é a garba, avó materna do milionário. A garba que foi grande campeã nacional, grande campeã de concurso leiteiro e produziu, né, touros de destaque, como o Skol, da Silvânia, também da bateria da Serra e Velagoa, e o Dom, T.E. Silvânia, também da bateria da Serra e Velagoa, com disponibilidade de convencional e sexado. Essa é a estreia, uma irmã do milionário, a estreia que foi grande campeã da Estadual Paulista, melhor ubre da Estadual Paulista, também, de 2010, né, consagradíssima, uma irmã do milionário. Tanto na parte de produção de leite, como também em conformação. E é importante para que esses touros jovens, né, venham com força, tanto na genealogia, como é o caso do milionário, como também em conformação. É um reprodutor jovem, com previsão de resultado para 2021, e que agrada muito em caracterização racial, em conformação funcional, a prumos muito corretos, uma pelagem também excepcional para o girolando, né, para os pecuaristas, para os produtores de leite que buscam aí uma opção do giro leiteiro com pelagem para se fazer, então, o girolando mamona, né, que tem bastante aceitação no mercado, o milionário é uma excelente opção. Vai introduzir tanto a questão da parte do leite, como também de conformação funcional. Filho do Teatro, na comenda, uma genealogia espetacular hoje de touros jovens, da bateria da Serra e Vila Goa. A Serra e Vila Goa tem sêmen convencional e também sêmen sexado do milionário. No pacote de mínimo de 10 doses do sêmen convencional, você vai ligar para a central agora mesmo e de 17h40, você vai levar o pacote de 10 doses por 13h20. Também no sêmen sexado, de 65h20 por 54h20, mínimo também de 10 doses. O telefone aparece aí na sua tela, é o 16-2105-2267. A Mega Leite já tem data definida, você confere os detalhes agora na notícia do dia. A Mega Leite 2015, 12ª Exposição Brasileira do Agronegócio do Leite, já tem data definida. Com foco no mercado internacional para a raça girolando, o evento será realizado de 30 de junho a 4 de julho de 2015, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. A CR Vila Goa é parceira Master Girolando e mais uma vez estará presente. Para debater o potencial da raça no exterior, a Mega Leite 2015 terá como tema o leite unindo as raças e rompendo fronteiras. São esperadas comitivas da América do Sul, América Central, da África e da Ásia. A expectativa é que mais de 60 mil pessoas entre brasileiros e estrangeiros visitem a feira. Assim como na edição de 2014, a Mega Leite contará com uma programação especial para os pequenos produtores. São esperadas 50 caravanas de pequenos produtores de várias regiões, o dobro do total registrado em 2014. Você conferiu aí a notícia do dia. A Tatiane Tessner esteve, né? Tatiane, na Mega Leite em 2014 e esse ano estará presente de novo? Presente de novo em 2015, com certeza, assim como em vários outros anos, né? anteriores. E uma boa notícia é que a CRV Lagoa acabou de renovar a parceria Master para o ano de 2015. Então, em 2014, fomos a única central de inseminação artificial, né? Dentre as 10 empresas parceiras da Jirolando e a gente renova, então, a parceria Master para o ano de 2015. E a Mega Leite, como nos anos anteriores, será também um sucesso. Esse ano, com a introdução das caravanas, né? Dos pequenos produtores, das cooperativas, então, próximas também, né? De Minas Gerais, Goiás, São Paulo e vários outros estados e as comitivas internacionais também. Então, as caravanas já estão previstas para 2015 e a CRV Lagoa estará presente. Muito bem, você confere agora os demais eventos que acontecem no mês de dezembro. Veja. A Fenagro, principal feira do Norte e Nordeste, começou no último sábado no Parque de Exposições de Salvador, na Bahia. A 27ª edição da feira, que conta com a participação de 6 mil animais, espera movimentar cerca de 100 milhões de reais. A equipe de corte e leite da CRV Lagoa está presente no evento que termina no dia 7 de dezembro. O oitavo leilão CP-CRV Lagoa acontece no próximo sábado, dia 6 de dezembro, a partir das 2 da tarde. À venda, os 30% melhores touros avaliados pelos centros de performance das raças Nelore, Nelore Mocho, Tabapuã, Cindy, Angus e Brafo. O leilão será transmitido pelo Canal do Boi. No dia 13 de dezembro, a fazenda Lagoa da Vaca, que fica no município de Jacaré dos Homens, em Alagoas, promove a primeira desmama assistida da fazenda. Serão apresentados os animais avaliados pelo programa Pint e a desmama da safra 2014. O encontro terá início às 9 da manhã. Agora você confere mais um touro destaque na bateria de leite da Central e é o touro destaque, né? Não tem como. O nome condiz bem com esse reprodutor, um reprodutor jovem da bateria da CRV Lagoa, o destaque que é um filho do modelo na cafona da fazenda Mutum. E a gente acabou de ver a Fenagro, o destaque, ele foi grande campeão da Fenagro, ele juntamente com alguns filhos também, né? Que sagraram-se também campeões durante essa exposição. Essa é a cafona até da fazenda Mutum, mais de 8.400 quilos de leite, a cafona que vai a CA Paladino e uma vaca 3R, então sangue muito interessante, aberto, né? Na linha baixa, então ela que tem então sangue do grande CA Paladino. Essa é a camélia, um irmão do destaque, primípara, ela que alcançou realmente uma lactação expressiva na primeira cria e tem então um lugar de destaque realmente na agropecuária, na fazenda Belo Horizonte, lá no seu Geraldo Vaz. Essa é a canela, também um irmão do destaque, primípara também, de excelente conformação, linha dorso-lombar muito forte, uma pelagem muito forte também, aprumos muito corretos e um sistema mario muito bem corrigido. E o destaque que tem previsão de resultado para 2017. Então eu estarei na Fenagro conferindo também as filhas do destaque que estarão no campeonato de progene. Ele que tem semensexado também com disponibilidade então para todos vocês. É verdade, Tatiana, e tem semem convencional e semem sexado do destaque. O semem convencional de R$ 17,40 sai por R$ 13,20 o pacote mínimo de 10 doses. E o sexado fêmea é de R$ 62,50 por R$ 54,20 mínimo também de 10 doses. E além dessa promoção do pacote de 10 doses, você que quer levar mais vai pagar menos hoje. Para quem levar de 20 a 49 doses, tem bonificação de 5%. Para quem levar de 50 a 99 doses, bonificação de 10%. E acima de 100 doses, bonificação de 15%. Você pode ligar aqui para a central, o DDD é o 16 e o telefone é o 2105-2267. Para finalizar o programa de hoje, a Tatiana traz um touro da bateria de Girolando, é o famoso Farroque, Tatiana. É o Farroque Fife Córrego Branco, um filho do Torpedo, da Santa Luzia, com a grande mexerica. Mexerica que foi grande campeã nacional em 2007 e hoje é o maior valor genético de todas as vacas avaliadas do Girolando. Nesse sumário de vacas com avaliação genética que traz o valor genético, a mexerica já era destaque no sumário do ano passado de vacas e hoje ela é a número 1. Então é a líder dessas top mil vacas do sumário Girolando. Então ele que é filho da consagradíssima mexerica. A mexerica é uma matriz de excelente conformação, tanto que ela impressionou muito no grande campeonato em 2007, no Girolando 3 quartos, um sistema amário fantástico, espetacular, ela transmitiu também às suas filhas e filhos toda essa caracterização leiteira, uma força de amplitude de peito, capacidade toráxica, parte dorsal impecável, nas principais vacas em funcionalidade de aprunos, tanto anteriores como posteriores e também linha dorso-lombar. E o Farroque ele foi líder em FCT, que é o índice final de classificação de touros, da primeira prova de pré-seleção do Girolando. Então é mãe na liderança do sumário de vacas e é filho na liderança para a fertilidade. E o Farroque foi o primeiro reprodutor da prova a entregar as doses codificadas do TP, ele que produziu também semi-insexado muito jovem e que tem uma procura hoje por essa genética fantástica, uma pelagem excepcional também no Girolando, reprodutor 3 quartos, excelente opção hoje de utilização de touro jovem. É liderança em fertilidade do Farroque e a liderança no sumário de vacas da mexerica. Disponibilidade de sexado também, né Franciele? Isso mesmo, Tatiana. E nós temos semen convencional do Farroque de R$ 13,60 por R$ 12,80 mínimo de 10 doses e o sexado como você citou de R$ 62,50 por R$ 61,20 mínimo também de 10 doses. O Farroque também entrou na promoção, você vai levar mais e vai pagar menos. Confira as bonificações. Para quem levar acima de 20 doses, de 20 a 49 doses, a bonificação é de 5%, acima de 50 a 99 doses, 10% e acima de 100 doses, a bonificação é de 15%. E agora mesmo, nosso telefone é o 16 2105 2267. O canal CRV Lagoa de hoje fica por aqui, quero agradecer a Tatiana mais uma vez pela sua participação. Uma boa tarde a todos e eu retorno então às 18h30. Isso mesmo, a Tatiana volta às 18h30 com a Renata Costa. Nós nos vemos amanhã. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto